Olá, para quem me conhece, meu nome é Eliane, sou monitora da Oficina de Pedraria, Geração de Lenda e Inserção para Todos. Esse projeto é realizado pela Associação Atalédia, juntamente com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e o Municipio de Itacoaco e Setúr. Hoje a nossa aula online vai ser esses brincos feitos de chatons, tá? Eu fiz alguns modelos, eu tinha alguns chatons, algumas pedras em casa, aí eu resolvi fazer alguns modelos para estar mostrando para vocês. Só que hoje a gente vai fazer em outro modelo, mas o processo é o mesmo, tá? Vocês fazendo esse, vocês conseguem fazer esses também, tá bom? Para fazer esse brinco, a gente vai precisar da tesoura, alicate jacaré, alicate bico fino, dois arames, nesse caso é dourado, mas você pode estar utilizando o outro, o prata também. Aqui são argolinhas, mini argolinhas, dois suportes para brinco, cola, tá? Para artesanato, essa aqui é a Tecbond 600. Vamos precisar de dois chatons, eu peguei cores diferentes, tá? São quatro chatons, se vocês quiserem, faz só com um, que nem eu fiz com esse, fica ao critério de vocês. E feltro e strass. Para começar, a gente vai pegar o pedaço de feltro, eu usei o feltro da cor da pedra, tá? Que é o vermelho, mas você pode usar o preto também, tá? Ó, aí no meio do feltro, vocês colocam a cola, ó. Venho aqui, antes de colocar, faz a viradinha do arame, que eu já ensinei para vocês, ó. E vou colocar ele aqui. Venho com a cola, e põe bastante cola em cima, ó, para colar. Venho com o chatons, o preto. Coloco aqui. Vou colocar um pouco abaixo, tá? Porque aqui eu ainda vou pôr strass, então tem que ter um espaço também aqui em cima. Ok? Venho ao redor da pedra, do chatons, faço cola ao redor, tá? Bastante cola. Venho aqui com o strass e passo ao redor. Assim muito bem. Assim. O strass, ele é regulado, tá? Vocês podem estar regulando ele. Encostando ele, ó. Corto. Passo mais cola aí. Coloco. Ok. 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 Faço novamente, mais uma vez, e colo. Coloco novamente. Se quiser, já mede aqui, ó. Que é mais fácil. Ok. Isso. Bueno. Tchau. Vem aqui e corto. Tchau. Faltou uma pedrinha aqui no meio. Vou cortar só uma pedra. Põe um pingo de cor. Põe um pingo de cor. Entendeu? Às vezes acontece na hora da gente medir, medir um pouco errado. Mas dá pra corrigir. Aí aqui eu vou pegar o outro chalatons. Colocar bastante cola. E vou colar aqui embaixo. Bem. Próximo. Colei. Venho aqui e passo novamente cola do lado. E vou colocando extrato também. Ajusta. Ajusta. Corto. Passo novamente a cola. E como eu coloco novamente. Aqui fica ao critério de vocês, tá? Se quiser só dar uma volta, vocês dá só uma. Se quiser duas, três. Aí fica ao critério de vocês. Mas eu gosto com duas voltas. Que eu acho que fica mais bonito. E aí vocês vai ajustando. Com o auxílio da mão mesmo. Ou... Tinha alguma coisa com ponta. Tesoura. Ok. Fazendo isso, a gente vai aguardar secar. Então, eu deixei secar, tá? Eu indico pra vocês fazerem em um dia e depois no outro dia finalizar, tá? Pra ficar bem... Bem seco. Depois que secou... Vocês vêm e recortam. O mais próximo possível, ó. E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui você não consegue cortar, a gente vai queimar com o fogo. Um fósforo que você tiver em casa para estar utilizando, queimando, se queima. E aí você vai queimando. As sobras do feltro. Depois que você queimou, a gente vai colocar, fazer o acabamento. E colocar o terminal, o suporte para brinco, tá? Isso que eu já ensinei nas aulas para vocês. Põe a argolinha e o terminal para brinco. E o nosso brinco vai ficar assim. Não se esqueçam também de estar se cuidando, tá? Devido ao coronavírus que a gente está passando por esse momento. Então, vocês não esqueçam de estar usando álcool gel. Lavam as mãos, tá? Se sair de casa, somente quando necessário, tá? E se sair, leve um álcool para você estar utilizando, tá bom? Tenham os cuidados de calabrando a mão, não tocar nos olhos, não tocar na boca, no nariz. Tenham esse cuidado e só saia realmente se for necessário, tá bom? Fiquem em casa.